Capítulo 68 Foi bem recentemente que ele descobriu isso. O próximo nível. Ele atingiu um limite novamente, não encontrou mais nenhuma maneira de melhorar o poder total do Super Saiyan 2. Ele começou a meditar por períodos cada vez maiores de tempo, tentando descobrir se esse era realmente todo o poder que havia dentro dele. O que o trouxe às montanhas onde Picon finalmente o encontrou. Um dia, ele foi mais fundo em seu subconsciente do que nunca. Estava tão escuro lá embaixo, nas profundezas de sua alma. Ele ficou à deriva, perdido em auto-reflexão, por um tempo incontável. Ele estava perdido dentro de si mesmo e parecia que nunca iria acordar. Então, uma luz. Ele percebeu que ainda estava caindo, ainda descendo mais profundamente em seu espírito. Na escuridão, ele não tinha nenhum ponto de referência, mas agora havia uma luz. Um minúsculo ponto de luz dourada, bem abaixo dele, expandindo à medida que ele se aproximava. O calor era incrível. Ele estava perto agora, e tão perto era uma vasta parede de um amarelo ofuscante, estendendo-se de ambos os lados, até o infinito. Lentamente, ele estendeu a mão para baixo. A ponta do dedo roçou a luz. Ele acordou assustado, os olhos se abrindo, gritando de surpresa enquanto o fogo inundava suas veias, enquanto a luz brilhava ao redor de seu corpo. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Ele ocasionalmente tentava de novo, para tentar se acostumar com a mudança. Agora, enfrentando Janemba, ele estava prestes a testá-lo pela primeira vez. O que você está vendo agora, disse Radiz, com o cabelo balançando no vento anormal de sua aura, é o segundo nível da transformação da minha raça. Nós o chamamos de Super Saiyan 2. Os olhos de Janemba se estreitaram. Ainda parecia incapaz de falar, mas nesta forma era pelo menos inteligente o suficiente para dizer que algo significativo estava para acontecer. Goku saltou para trás para evitar outro ataque de Brawls. Algo de repente brilhou no fundo de sua mente. O quê? Essa energia vem da brecha. Seus olhos se arregalaram. Radiz? Uau! Parece que ele se tornou Super Saiyan 2. Isso é incrível. Mas, ele percebeu enquanto continuava a se esquivar dos golpes de Brawls, ele ainda está ligando. Não me diga que ele encontrou alguns maneiras de superar esta forma. Isso é possível? De jeito nenhum. Goa murmurou enquanto Turlis lutava para se levantar, o meio Saiyan sentiu a mesma energia. Ele não pode estar prestes a... Agora isso, disse Radiz, abaixando sua postura. Não pode ser. Neio engasgou. É o próximo nível, este, é ir além. Ha-ai apas faíscas elétricas azuis ao redor de seu corpo brilharam, dançando ao seu redor e devastando a rocha em que ele estava. Ha-ai. Veias se destacavam em sua testa e pescoço. Gotas de suor se formaram em sua testa, escorrendo pelo seu rosto. Sua aura dourada tornou-se uma esfera sólida de luz, irradiando de seu corpo. Ha-ai. Goku finalmente acertou um golpe sólido no pescoço de Brawls, derrubando o monstruoso Saiyan para sempre. Então, ele percebeu. Este que parece o sólido. Mesmo desta distância, o peso disso é inacreditável. Ele cambaleou para trás do ataque, segurando a cabeça. Ha-ai. O grito de Radiz continuou. O esforço foi quase insuportável. Esse poder não poderia ser ativado simplesmente com o toque de um interruptor mental. Ele teve que arrastá-lo para a superfície, chutando e gritando. Cada passo em direção a ele era um desafio monumental. Não. Heikai gritou, suas antenas se contraindo. Não faça isso agora, Radiz. A realidade é instável do jeito que é. Você ainda não está acostumado com isso. Se você não consegue controlá-la. Ele tremeu com o pensamento. O chão começou a desmoronar, caindo sob os pés de Radiz e deixando-o flutuando no ar. Ha-ai. Até o estoico Janemba ergueu uma sobrancelha surpreso enquanto o poder de Radiz continuava a aumentar. Ha-ai. Sua voz começou a falhar. O ar foi atraído por um vórtice de vento centrado em torno dele, praticamente formando um furacão ao redor de seu corpo. O chão tremia, não apenas ao redor deles, mas por todo o inferno. Neio caiu no chão, sentindo como se sua mente tivesse acabado de ser atingida por uma marreta. Que o poder. E ainda está subindo. O que ele está fazendo? Picon tentou quebrar a barreira, mas parecia que o palácio do Rei Emma estava preso dentro de sua estranha prisão e estava além de suas habilidades libertá-lo. Claro, não era isso que ele vinha fazendo nos últimos minutos. Ele estava principalmente boquiaberto. O que, mas, quão forte ele precisa ser antes de ficar satisfeito, hein? O ar passou por ele, puxado pelo crescente redemoinho, a quilômetros de distância. Nas profundezas das montanhas, Tien, Xiaozu e Laozi olhavam para o espaço vazio, sentindo, mas mal acreditando, a enorme produção de energia que sentiam. É muito. Tien gemeu, cobrindo a cabeça com as mãos. Xiaozu estava deitado no chão, com os olhos fechados. Laozi ficou sozinho, radiante. Eu sabia que você nos salvaria. Você não pode evitar, você simplesmente se sente atraído por esse tipo de problema. Break entrou na sala, com sete anos, agora, atualmente vestindo pijama e olhando para o ar com a admiração desenfreada de uma criança. Esse é, meu pai. Laozi ficou surpreso com isso. Como ela saberia? Ela mal o conhecia. Esse é meu pai, repetiu a garota em um sussurro. Ele respirou fundo, mas foi impossível impedir que o grito escapasse. Parecia que todo o seu corpo estava em chamas. Ah, Aya! Sua determinação nunca vacilou. Não pare agora. Terremotos devastaram a paisagem. O próprio céu pareceu tremer. As estranhas coisas com a aparência de jujubas criadas pela energia caótica de Janemba racharam e se dividiram. A luz ao redor de Radix ficou ainda mais brilhante, as faíscas ainda mais frenéticas. Ele sentiu as mudanças físicas começarem. Primeiro, o puxão violento na parte de trás de sua cabeça quando seu cabelo começou a se estender, crescendo pelas costas. Ha, Ha, Ai! Explosões de luz começaram a disparar aleatoriamente no corpo do Super Saiyan. O sorriso de Janemba tornou-se uma carranca quando se viu forçado para trás pela implacável efusão de força. Estou lhe dizendo, Radix. Rei Kai gritou com toda a sua força telepática. Não faça isso. As faíscas ao redor do corpo de Radix cresceram em grandes arcos de eletricidade, disparando a vários metros de distância, enrolando-se em torno dele como serpentes furiosas. Ah, Ah, Ah! Outra respiração. Avante. Lagos de sangue estavam espalhados ao redor do inferno. Estes começaram a ferver e evaporar. Lá no alto, no mundo sagrado dos Kaioshin, Kaioshin pescou. Ele se virou para Kibito. O que é aquilo? Sima-Agi. Ali. Radix levantou a cabeça, gritando para o céu. A luz ao seu redor estava quase branca agora. Picon protegeu o rosto com os braços. Droga, Radix, você está tentando matar todos nós? Se continuar assim, você vai destruir tudo. E estamos recebendo relatos de terremotos ao redor da brecha, disse o âncora, sendo essa a origem dos misteriosos atacantes. É possivelmente um efeito colateral de qualquer evento estranho que causou esta invasão. A cabeça de Radix se abaixou sob o que parecia ser um enorme peso de Ki. Seu cabelo cresceu novamente, estendendo-se ainda mais pelas costas. Eu não vou conseguir. Droga, eu sabia que isso era arriscado. Ele se forçou a se concentrar, retirando-se para os olhos da mente. Ele se lembrou da escuridão. O ponto de luz. Ele se destacou. Eu entendi. Não, pare. Ele conseguiu levantar a cabeça novamente. Ah! Ali. Por fim, ele entrou nas etapas finais, sentindo seus limites se despedaçarem. Ele começou a realmente acender. O espaço dentro de sua mente era vasto, infinito, mas ele não se perdeu no caminho de volta à superfície. A luz, o poder o compeliu, empurrou-o de volta ao mundo real. E lá estava, como sempre quando ele fazia isso. Uma imagem mental momentânea. O rugidor Osaru, o monstro Sayajin primitivo, está muito atrás dele agora. Mas os ecos disso sobreviveram aqui, nisto. GRRR, HHHGGHH, KKK, GRR, AAAAGLE. A luz foi lançada para fora, bloqueando o sol, enquanto ele esticava os braços e as pernas, gritando de triunfo. Foi feito. A luz desapareceu. GRRR. Janemba baixou a mão, que estava protegendo os olhos do brilho, olhando para seu inimigo transformado. Ainda havia ouro, como sempre. Mas agora não era apenas uma aura etérea. Cada centímetro de radites parecia emanar isso, seu próprio corpo estava brilhando. Seu cabelo se estendia pelas costas, exatamente como era antes de ele cortá-lo. Seu bico de viúva havia se tornado uma única mecha amarela pendurada em seu rosto. Suas sobrancelhas desapareceram, substituídas por uma testa protuberante e animalesca. Sua pele adquiriu um brilho anormal, quase oleoso, como se ele fosse feito de algo diferente de carne e osso. A eletricidade azul não diminuiu, permanecendo com enormes arcos enrolando-se e girando em torno dele. E seu rosto, algo selvagem, espreitava atrás de seus olhos. O quê? Picon respirou. Eu não acredito. Goku disse, sorrindo. Lautien de Break sorriu. Heikai respirou fundo. Estamos vivos, por enquanto. Kaioshin olhou para os reinos mortais, quase incrédulo. Em todos os meus milênios, só senti esse tipo de poder uma vez antes. Kibito flutuou ao lado dele. Você quer dizer Majin Buu? Kaioshin assentiu. Sim, este homem, ele pode ser igual àquele monstro. Nossas orações foram atendidas, Kibito. O servo coçou a cabeça. Para quem? Para quem você oraria? Oh! Kaioshin encolheu os ombros. Uma escolha de palavras, suponho. Bem, existe o adormecido, mas, certamente isso é apenas uma lenda. Observei este universo, praticamente o administrei, durante milhares de anos. Não há nada superior ao Kaioshin, se houvesse, eu saberia disso. Certamente. Desculpe por ter demorado tanto, disse Raditz, finalmente respirando normalmente. Mas não tenho conseguido praticar muito isso. Ele flexionou o braço, fixando o olhar em Janemba. Eu chamo este de Super Saiyan 3. Janemba se bilou, balançando a cauda. Este novo desenvolvimento foi angustiante. Seu inimigo havia mudado de alguma forma e não gostou disso. O Homem Dourado parecia mais ameaçador agora, mas Janemba não conseguia descobrir exatamente o que havia nele. Deixa para lá. Estava me divertindo muito para me preocupar com algo assim, e ainda havia muita coisa para destruir. Bem, acabou, disse Picon, relaxando. Pelo menos sei que a luta está em boas mãos. Embora eu mal possa acreditar. Nesta forma menor e mais forte, Janemba teria zombado de nós, os maiores guerreiros da vida após a morte, como éramos. Mas agora, Raditz está cuidando disso sozinho. Que poder? Agora, sobre esta barreira. Ele tentou outra explosão com força total, mas aguentou. Droga, nenhum arranhão. Gá, eu odeio essa parede. Ele gemeu. Rachadura. Picon olhou em volta para o barulho, imaginando. Lá estava. Uma rachadura única e solitária na barreira. O que eu, ah, você deve estar brincando comigo. Essa é a sua fraqueza? Ele balançou sua cabeça. Acho que tenho que fazer o que tenho que fazer. Eu, o, odeio essa parede. Ele repetiu, resmungando. Uma pequena lasca se abriu, nada comparado à primeira rachadura que ele fez na parede. Parece que tenho que dizer isso com convicção. Se isso é ideia de piada de alguém, HMPH. Tudo bem. Ele olhou para a barreira. Seu pedaço de merda. Rachadura. Que diabos de fraqueza é essa, hein? Insultos? Rachadura. Insultos, hein? Estou insultado por ter que lidar com isso. Rachadura. Não consigo manter esta forma por muito tempo, disse Raditz. Então vamos em frente. HRRR. O ar pareceu distorcer enquanto Janemba avançava, com a intenção de destruir essa pessoa que parecia tão decidida a arruinar sua diversão. Ele abriu com um chute giratório alto, e Raditz se abaixou, o cabelo voando atrás dele enquanto ele se esquivava do ataque de Janemba. Ele se levantou do chão com uma das mãos, um movimento aparentemente gentil que o impulsionou para cima com uma força incrível. Seus pés balançaram na direção da cabeça da criatura, mas ela o pegou pelos dois tornozelos, parando o golpe. Ele continuou o movimento, balançando-se para cima e lançando um golpe de curta distância com as duas mãos em sua cabeça, forçando-o a se soltar e pular para fora do caminho. Ele seguiu em frente, aproveitando a vantagem e acertando uma cotovelada em seu pescoço. Ele rosnou de irritação, balançando o rabo para ele. Ele pulou agilmente no membro que estava atacando, quicando nele e chutando Janemba no estômago, empurrando-o para trás novamente. Janemba rosnou, tentando um chute de salto. Hadick se esquivou, disparando outra rajada rápida de energia com uma mão. Janemba levantou apressadamente as mãos para interceptar o ataque, formando um pequeno portal na frente de seu rosto, que engoliu a explosão. Turlis cuspiu sangue, sentindo seus poderes recém-adquiridos de Super Saiyan abandonando-o. Ele me derrotou, tão rápido? Este não é o fim, você ouviu. Um chute na cabeça o silenciou. Gohan franziu a testa. Você não merecia esse tipo de poder. Espero, ele inclinou a cabeça para o lado, sentindo algo estranho. O que é? Mudando novamente. Mas, novamente, é estranho. Eles abriram um caminho, mas não passaram. Eles deixaram passar outra coisa. Não pensei que isso fosse possível. Haditz relaxou, acalmando sua mente. Vai emergir em algum lugar perto de mim, provavelmente, atrás. Ao perceber, ele saltou no ar, sentindo sua própria explosão passar bem embaixo dele, o calor cantando em seus sapatos. Ele pousou a vários metros de distância para evitar a explosão, voltando sua atenção para Janemba. Você tem algumas habilidades estranhas, meu amigo. Não é de admirar que você esteja fazendo tudo isso com a realidade. Janemba não ficou satisfeita com o seu contínuo fracasso em eliminar este aborrecimento. Ghará. Ele atacou Haditz, golpeando com uma mão em forma de garras, mas ele deu uma cambalhota sobre sua cabeça, caindo atrás dele e socando-o na parte inferior das costas. Ao tropeçar, ele carregou energia em uma mão, dividindo-a em dezenas de fragmentos enquanto a jogava. Canhão Blitz. Janemba se bilou, caindo no chão com um ataque. Haditz saltou no ar, então desceu de volta, com um punho estendido, para enfiá-lo ainda mais na rocha. Janemba, porém, não estava lá quando ele chegou. A sua imagem desvaneceu-se, espalhando-se em mil pequenos blocos de cor, que depois se dispersaram e desapareceram. Ah, agora isso é a mudança como eu a conheço, Goa pensou. Mas todas essas outras técnicas são interessantes. Quem está fazendo tudo isso? Eles devem ser um mestre. E eles estão perto de onde Haditz estava exercendo aquele enorme poder, amigo ou inimigo, eu me pergunto? Janemba logo voltou à realidade atrás de Haditz, uma bola de energia verde pulsante em uma das mãos. No entanto, ele balançou no ar, enquanto Haditz desaparecia com um pequeno assobio. Ele, por sua vez, apareceu logo atrás de Janemba, sorrindo. Transmissão instantânea. Você gostou? Você não é o único que pode se locomover, você sabe. Janemba rosnou, afastando-se várias centenas de metros, mas Haditz apareceu diretamente na frente dela via transmissão instantânea no segundo seguinte, mantendo seu sorriso arrogante. Este processo se repetiu por um tempo, um peculiar jogo de gato e rato, com Janemba incapaz de encontrar algum lugar que Haditz não pudesse seguir, e assim não conseguiu uma posição mais vantajosa para lançar um ataque. Finalmente, ele parou de tentar correr. Como previsto, ele apareceu a centímetros de distância, esperando que ele fugisse novamente. No entanto, em vez disso, inclinou-se para a frente, abrindo a boca e disparando uma rajada verde com um poderoso fole. Ha-ha-ag! Haditz deslizou de volta pelo chão empoeirado do inferno, estremecendo de dor ao sentir a queimação do ataque de energia inesperadamente repentino. Quando terminou, ele suspirou, abrindo os olhos e vendo Janemba shift à vista, diminuindo a distância. Então, você finalmente me acertou em cheio, hein? E, Janemba se abaixou e pegou um pequeno objeto do chão, Haditz reconheceu-o como um dos pequenos porretes que os ogros que guardavam o inferno às vezes carregavam. Na mão de Janemba, ela instantaneamente se transformou em uma espada longa ornamentada de lâmina vermelha. Oh, um espadachim? Você não está cheio de surpresas. Haditz tirou a espada Z de suas costas, levantando sem esforço o tremendo peso com uma mão e apontando a ponta para Janemba. Até agora eu combinei truque por truque. Transformação mais forte, teletransportando, vamos ver o que acontece quando cruzamos espadas. E, Janemba deu um golpe lateral, que Haditz defendeu com algum esforço. O impacto da espada de Janemba enviou uma onda de choque que sacudiu seu braço, mas ele se manteve firme. Saltando para trás, ele parou, esquivando-se do segundo golpe de Janemba. No entanto, uma fatia afiada de ar energizado passou por ele, roçando seu ombro, criada pelo ataque de Janemba. Certo, ele pode causar ondas de choque apenas balançando a espada, terei que aprender como fazer isso algum dia. Perseguiu-o, tentando permanecer na ofensiva. Ele contra-atacou e eles aceleraram pelas vastas planícies, as espadas se chocando em um borrão em alta velocidade. Finalmente, ele o desequilibrou, fazendo-o cambalear primeiro com o braço da espada. Ele seguiu com uma explosão de energia explosiva e concentrada, mas Janemba simplesmente saiu ileso das chamas. Estou começando a perceber, pensou consigo mesmo, o quão difícil é essa coisa. Por um lado, estou consistentemente superando isso em termos de velocidade e habilidade corpo a corpo, mas não acho que estou causando nenhum dano permanente. Ao passo que isso está prejudicando minha resistência, não posso manter o Super Saiyan 3 por mais de alguns minutos. É extremamente resistente. Talvez eu consiga abri-lo se conseguir acertar um bom golpe com a espada Z. Ele cravou os pés no chão, observando a aproximação de Janemba, e então se lançou com força total. Ambos balançaram suas espadas. Houve um barulho metálico. Ambos pararam, de costas um para o outro, esperando. De repente, a espada Z caiu ao meio, cortada em duas. Raditz olhou para a metade restante em sua mão. O quê? O quê? Achei que essa coisa era praticamente inquebrável. Nada que eu cortei com ele causou um arranhão. Ele se virou, ouvindo Janemba correr em sua direção, e arremessou o cabo e a meia lâmina contra ele. No entanto, seu abdômen desapareceu por um breve momento, permitindo que a espada passasse inofensivamente através dele, antes de se reformar. Bem, aqui vai. Raditz disparou para o lado quando outra onda de espada o atingiu, então saltou, mirando um soco no rosto de Janemba. No entanto, a espada vermelha desceu novamente, antes que ele pudesse acertar. Ele ergueu as duas mãos em uma defesa desesperada, batendo-as em cada lado da lâmina e parando-a a centímetros do rosto. Os dois lutaram por um minuto, empurrando para frente e para trás, a espada tremendo em suas mãos. Eventualmente, ele simplesmente desmoronou, as cores desbotando para cinza, virando pó. E. Raditz sorriu. Acho que seu poder não dura para sempre, e você também não. Cada força tem uma reação. Ele cerrou os punhos, o poder surgindo ao seu redor. Sua própria energia negativa será sua ruína. Yaya. Ele se abaixou sob o golpe de Janemba, levantando o punho em direção ao queixo. No entanto, algo de repente embrulhou seu estômago. Sua cabeça começou a latejar. Não, agora não. Ele gemeu quando desmaiou, voltando à sua forma normal. Essa é a fraqueza do Super Saiyan 3. Ele consome tanta energia que é impossível sustentá-lo por muito tempo. Ele recuou lentamente, notando que Janemba ainda o olhava com curiosidade, imaginando o que essa mudança significava. Mas como vou vencer esse monstro sem ele? Janemba estava quase resolvendo a situação. Ele riu alto de sua boa sorte, agarrando o cabelo de Raditz. Ele tentou dar outro soco, mas com um movimento brusco seu braço começou a se alongar, estendendo-se até o horizonte e carregando-o consigo. Janemba sacudiu o ombro, enviando uma ondulação pelo braço alongado, o movimento atingindo sua conclusão semelhante a um chicote no exato momento em que o soltou, deixando-o voar de volta, quase inconsciente, para uma lagoa de sangue refrescante. Isso não é bom. Picon pairava, incerto. Ele perdeu quase todo o seu poder. Eu deveria ir ajudá-lo, mas... Ele olhou para o palácio do rei Yema, ainda encerrado em sua estranha prisão. A barreira estava significativamente rachada, mas provavelmente seriam necessários cerca de dez minutos de gritos e xingamentos para quebrá-la. Não posso deixar isso aqui, eu tenho que libertar Yema, para que ele possa começar a restaurar a ordem, mas Janemba tem que ser parada, e Raditz não pode mais fazer isso sozinho. Ele cerrou os dentes. O que eu? Acredito que posso ajudar, disse uma voz imperiosa. Uma criatura de aparência estranha flutuou em direção a Picon, pairando ao lado dele. Que tipo de ser você é? Picon perguntou. Seja ele quem for, esconde muito poder. Quanto? Eu me pergunto. Eu nunca o vi antes, mas ele parece familiar, de alguma forma. Isso pouco importa. O objetivo é a salvação do universo, correto? A prevenção da destruição de toda a realidade? É assim que parece. A criatura que está causando isso, Janemba, tem que ser eliminada antes que possamos restaurar a ordem. Mas cada segundo que passa antes de libertarmos o rei Yema mergulha ainda mais o universo no caos. Muito bem. Observei seus esforços. O ponto fraco dessa barreira são os insultos, ao que parece. Que curioso. O recém-chegado voou até a parede. Fique claro. Picon riu. Eu não me incomodaria. Levei vários minutos apenas para danificá-lo. Dificilmente é. A criatura se inclinou em direção à parede, colocando as duas mãos em volta da boca, e começou a sussurrar. Durou 20 segundos, e Picon não ouviu nada, por mais que aguçasse os ouvidos. Finalmente, a criatura se endireitou, recuou e assentiu. Pronto. Agora podemos continuar com nossos negócios reais. A barreira se quebrou em um milhão de pedaços. O que? O que você disse? Picon engasgou. Existe um insulto tão devastador? Mas é claro. Ele respondeu. Não foi difícil para uma mente como a minha encontrar a solução perfeita. Não foi difícil para um milhão de pedaços.